Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. Esse vídeo é um filosofia viva, barra filosofia comportamental, barra filosofia da linguagem, anexo. É um vídeo anexo porque eu acho que... sabe quando você ouve o negócio e vê que... é estranho? Então, é... ficou estranho. Como eu faço as coisas pensando junto, às vezes eu não consigo elaborar direito algumas coisas. E vou reelaborar algumas coisinhas básicas aqui pra deixar um pouco mais coeso e pra mim mesmo, com uma espécie de prestação de contas pra mim mesmo, porque eu faço porque eu quero, porque eu faço por diversão, mas... Só pra arrumar algumas coisinhas na filosofia cultural, barra filosofia linguística, ou pensamento linguístico. Pensamento linguístico. Anexo, sei lá, 9.1. Acho que é o 9, não sei. A pegada da linguagem é assim. É... só pra estruturar. Toda comunicação eletromagnética... A gente chama de eletromagnética. Mas são energias propagativas que têm essa natureza específica que a gente dá o nome de eletromagnética. É um modo de formalizar através, digamos, do contato e criando uma espécie de sistemas energéticos que funcionam de uma frequência específica. Se a frequência específica, quando ela coaduna com outras frequências específicas, ela vai ganhando uma estrutura formativa. Essa estrutura formativa já é um diálogo. É uma conversa. Ela ainda é uma estrutura natural, digamos. Instintiva. Uma linguagem instintiva. Um pensamento linguístico instintivo do berço da existência. Que é a existência, no fato. Quando ela vai ganhando essas formas estruturadas, essa linguagem vai ganhando panoramas de identidade. Panoramas de, digamos, fronteiras de alteridade. Vivas. Essas fronteiras vivas começam a ser informativas, além de serem comunicativas. Ou seja, elas começam a moldar limites e fronteiras e ter formas mesmo. Formas de comportamento. É um comportamento linguístico. Um comportamento pensativo. Pensamento linguístico. E vivo. Então tem esse panorama que é bom definir. A linguagem idiomática que eu estava definindo como uma linguagem própria dos seres semelhantes. Ou seja, tem um idioma próprio dos cachorros. Tem um idioma próprio dos peixes. Tem um idioma próprio de qualquer ser semelhante que tem uma frequência. Uma instância de vida onde as estruturas sejam paralelas. Por exemplo, um peixe é paralelo a outro peixe. Um humano é paralelo a outro humano. E nisso você vai ter, para além de uma linguagem comunicativa, uma linguagem informativa. Que vai conseguir, de fato, transferir... Transferir, de fato, conteúdo, digamos. Conteúdo, como você propositalmente oferecer o conteúdo empacotado, zipado, num pacotinho linguístico, num pacotinho energético. Que é uma frequência propagativa que vai dar energia para o outro. É como se fosse um elétron se transferindo para um outro átomo, outra molécula. Só que no caso aqui é uma comunicação se transferindo para uma outra pessoa, para uma outra autoridade. Isso é idioma. Idioma é transferir pacotinhos. Esses pacotinhos são frequências também eletromagnéticas, são frequências comunicativas. Eles têm a ver com a gesticulação, pode ser linguística no sentido de vocal, pode ser linguística gestual, pode ser escrita simbólica. No caso, vai ser escrita simbólica pelo simbolismo. Isso vai ser... É comunicado. Quando o receptor recebe e tem essa veia de mão dupla, a linguagem se estabelece informando, moldando e idioma... Nossa, idioma... Como é que se fala essa palavra? Tornando-se um idioma. Tornando-se uma comunicação simbólica, abstrata, aplicada. Embora ela seja arbitrária. E aí, nisso, junto ao meio, é claro, nenhum ser está isolado, mas ele se propaga, essa comunicação se dá junto ao meio. É como se fosse uma teia, onde dois nós semelhantes, que seriam os dois humanos, propagam uma onda através do meio, que é a linha da teia, e quando chega no outro nó, a informação é descompactada. É como se fosse isso. É mais parecido com o sistema nervoso central, funciona, quando ele transfere a informação de um neurônio para o outro. Que também é o sistema linguístico, aliás. Então, é um pensamento linguístico. Então, tem toda essa sutileza de como se dá a propagação desses pacotes eletromagnéticos que carregam informações específicas que são recebidas e interpretadas e denotadas como informações específicas. E, nisso, se tiver um idioma que é um conjunto de regras, como se fosse um alfabeto, que pode ser um alfabeto matemático, no caso dos números, um alfabeto de letras, no caso do idioma mesmo, que tem as letras, que juntam-se em sílabas, que juntam-se em palavras, que viram parágrafos, que viram discurso, que fica fluido, que nada mais é do que a soma do idioma, que é composto de partes e todos. Tem a musical também. Enfim, a fala é musical, a fala é matemática, porque tem duração, tem... Você pode, enfim, numerizar, quantificar, qualificar, todo tipo de linguagem intercambiável. Linguagem intercambiável. Embora eu tenha dito que é o matemático universal, toda linguagem universal, o que muda é a simbologia, o que muda é a frequência expressiva, que carrega as informações específicas, que podem ser descompactadas de maneira também específica, que vai denotar a clareza da comunicação. Uma comunicação esclarecida, uma linguagem esclarecida, informação esclarecida, pensamento esclarecido, idioma esclarecido. Acho que é mais ou menos isso. Então, essa é a ideia. Mas tudo se comunica no seu corpo. Uma célula se comunica com a outra, um DNA se comunica com... As componentes do DNA se comunicam uns com os outros, os átomos se comunicam uns com os outros. A soma de tudo isso vai dar, logicamente, uma estrutura de matéria comunicativa. E quando o indivíduo está formado, macro, pluricelular, com as suas potências específicas, com os seus órgãos específicos, como, por exemplo, o órgão vocal, o pulmão, o ar, interagindo com todos os elementos que propiciam que a linguagem se materialize, o cérebro, que é o componente interpretativo e propagativo da simbologia através da vocalidade. Quando tudo isso está adequadamente construído e organizado, ordenado, a linguagem se faz visível. Ela se faz potente e ela se faz realizada. E ela se realiza. E isso, a comunicação linguística se efetiva. E nisso, esse anexo é nada mais, nada menos do que pra corrigir todo o brainstorm que eu acabo fazendo, porque eu sou assim. E eu esqueço de fazer as coisas de maneira mais decente. E ficam tanto quanto nas coxas. De propósito, porque eu gosto de fazer as coxas. Mas é legal quando eu volto um pouco atrás e faço um negócio um pouco mais, assim, apalatável para as pessoas chatas, que querem os negócios depurados e bonitinhos, que querem o grande polimento e esmero da apresentação filosófica, porque as pessoas são um pé no saco. E eu sou um pé no saco porque eu sou reflexo das pessoas. E eu adquiri essa cultura de esmero e de rigor e blá 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 por causa da porcaria da faculdade. E eu fico puto quando eu vejo que o negócio está tosco demais. Se estiver razoavelmente tosco, até vai. Mas se estiver tosco demais, eu tenho que refazer. E eu estou refazendo aqui para solidificar, a partir do anexo, toda a expressividade do pensamento linguístico que eu fiz no vídeo anterior, porque eu achei que ficou complicado. E eu fiz isso também no pensamento sensorial. Mas no sensorial foi um pouco mais como contraponto expansivo. Aqui é mais como um contraponto de fazer o negócio ficar melhor mesmo, porque o outro eu não gostei. Mas o outro está lá e eu não vou apagar. Ele continua como sendo o original. O original faz parte. É tipo o beta, né? E o beta é importante. Você pode errar nas primeiras notas da música. Você pode errar a conta, mas se você continuar fazendo, você uma hora pode acertar. E se acertar, nada mais é do que uma forma diferenciada. Não tem nenhum tipo de qualidade superior. É simplesmente diverso. E aquela música que você nega ainda é música. E aquela nota que você nega ainda é nota. E aquela soma que você somou errado e deu outro resultado ainda é a mesma coisa. E não tem variação existencialmente qualitativa superior ou inferior a outra que você considera e ele é. E põe num pedestal e fala isso aqui é o adequado. Mas enfim, isso é outra história. Isso é outro tema diverso de outro vídeo. Mas voltando. Linguagem é isso. Linguagem é essa estruturação comunicativa que se torna informativa, que se torna informação esclarecida. Que se dá entre semelhantes frequências, que são semelhantes estruturas, que são semelhantes mesmo. Semelhante mesmo humano. Ou outros bichos. A gente pode também ter linguagem com semelhanças aproximadas. Como por exemplo mamíferos. A gente se comunica com mamíferos. Tem muito mais dificuldade para se comunicar com répteis do que com mamíferos. E aí a gente tem muito mais dificuldade para se comunicar com pedras do que com mamíferos. A gente se comunica melhor com as árvores do que com as pedras. Então a distância da semelhança, ou seja, da complexidade específica, da formação corpórea de alma. Quanto mais ela for diversa de você, mais a comunicação vai ser... Menos a comunicação vai ser informativa e mais ela simplesmente vai ser comunicação mesmo. Assim como acontece com as pedras comunicando umas com as outras. Assim como acontece com as nossas células comunicando umas com as outras. Só que nas células elas tem a sutileza do instinto. Que é o pensamento instintivo mais ativo. E na pedra torpórtico é uma coisa mais anestesiada e inercial. Então tem essa variação. Então a soma da inércia decisiva, consciente e deseja ativa. Que é o pensamento da inércia. O pensamento instintivo aplicado no pensamento consciente. Que vai para o pensamento intelectual e para o pensamento cultural. Que dá no pensamento linguístico. Então quanto mais esclarecido e mais sofisticado for todos esses outros pensamentos. Mais a linguagem é sofisticada também. E por isso que humanos tem linguagens sofisticadas. E a gente não sabe se os outros nomínferos tem. Mas provavelmente tem também linguagens complexas. Mas eles não tem a simbologia humana. Arregada num processo de sedimentação cultural milenar. Ou sei lá. Bilenar. Trilienar. Não sei. Whatever. É essa a ideia. E acabo por aqui. Não vou me estender mais. E só para esclarecer. Eu sei que tem muita coisa que ainda dá para falar. E eu posso ficar falando aqui por horas. Porque sou um idiota. Mas acabo por aqui. Porque é só um anexo. Um anexo tem que ser curto. E obrigado por me ouvir. E até o próximo vídeo anexo. Ou outro pensamento comportamental. Não. Filosofia comportamental. Nossa. Eu me confundo um monte. Enfim. Tamo por aí. Falou pessoal. Falou pessoal.